Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O Enem foi aplicado neste fim de semana para candidatos que não puderam fazer o exame devido à ocupação de escolas. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter João Pedro Neto, que está no Ministério da Educação. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Exatamente. A segunda aplicação do Enem 2016, neste final de semana, transcorreu sem registros de ocorrências mais sérias na operação logística e também sem nenhum problema mais grave. Apenas oito eliminações foram registradas, eliminações de oito candidatos por descumprimento das regras gerais do edital. Segundo a Polícia Federal, não houve prisões neste final de semana, embora houvesse, sim, candidatos suspeitos sendo monitorados. Mas nenhum deles compareceu às salas de aula para a realização das provas. O governo federal investiu cerca de 10 milhões de reais nessa segunda aplicação do Enem 2016 em 165 municípios do país. 277 mil candidatos tinham o direito de fazer essa segunda aplicação, mas o índice de abstenção girou em torno dos 40%. O tema da redação, nessa segunda aplicação do Enem 2016, abordou o combate ao racismo no Brasil. Para o ministro da Educação, Mendoza Filho, a realização dessa segunda aplicação do exame representa o esforço do diálogo do governo federal com os estudantes. Vamos ouvi-lo. Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. Como nem todos ouviram o nosso chamamento, nós chegamos ao final do Enem, na primeira versão, com aplicação para 97% dos inscritos. E remanesceram 3%, um total de pouco mais de 270 mil e que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter ao Enem, tendo em vista os fatos relatados. Então, a gente vira a página, consagra o sucesso do Enem, que é um patrimônio da população brasileira, especialmente dos jovens que sonham com acesso a um curso superior. Bom, se consideradas as duas aplicações, o Enem 2016 teve a participação de 6 milhões, 5 mil, 607 candidatos, dos mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. Com isso, a abstenção final girou em torno, ficou em torno dos 30%. A gente lembra que essa segunda aplicação do Enem 2016 foi necessária por conta da ocupação nas escolas, em escolas de todo o país, também em instituições de ensino superior. E também, isso na data da primeira aplicação, em novembro, e também por problemas de logística e infraestrutura, como, por exemplo, interrupções de energia elétrica. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações e do Ministério da Educação. Vamos direto ao Palácio do Planalto, porque hoje o presidente Michel Temer vai discutir reforma da Previdência com centrais sindicais e líderes do Congresso Nacional. Thaísa Dias traz os detalhes pra gente. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Renata. O presidente Michel Temer tem reuniões marcadas no fim do dia para apresentar aos líderes partidários e às centrais sindicais as propostas para a reforma da Previdência. Essas mudanças devem ser encaminhadas em um projeto de lei pelo governo federal ao Congresso ainda nesta semana. E ontem o presidente Michel Temer se manifestou em nota e pelas redes sociais sobre as manifestações que aconteceram em diversas cidades do país. Segundo ele, a força e a vitalidade da nossa democracia foram manifestadas, foram expressadas mais uma vez e milhares de cidadãos expressaram suas ideias de maneira pacífica. Michel Temer disse ainda que esse comportamento exemplar demonstra o respeito cívico que fortalece ainda mais as nossas instituições. E finalizou, é preciso que os poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira. E também neste domingo, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo e falou sobre a economia do país. Ele disse que deve lançar ainda essa semana um pacote com 10 medidas que vão ajudar o país a retomar o crescimento. Renata, é com você. Obrigada, Thaessa, pelas suas informações. E olha, no sábado, o presidente Michel Temer participou do velório das vítimas do acidente com um avião que transportava o time da Chapecoense. A emoção tomou conta da Arena Condá. O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Por volta das nove e meia, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou e o segundo veio logo em seguida. Um a um, os 50 caixões foram sendo retirados com honras militares. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento. Eu quero dizer que a União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, à prefeitura de Chapecó e à Colômbia. Estou aqui ao lado do embaixador da Colômbia no Brasil para prestar uma última homenagem aos falecidos neste trágico acontecimento. Um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo. Durante quase três horas, a Arena Condá foi palco de homenagens às vítimas do acidente. Nem a chuva intensa, que caiu durante todo o velório, afastou os torcedores do último adeus ao time de Chapecó. Das 71 vítimas fatais, 50 foram veladas no estádio. Enquanto esperavam o cortejo, os torcedores cantavam hinos, demonstrando o carinho pelo time. Quando os caixões começaram a entrar no gramado, o silêncio tomou conta da Arena. 20 crianças da Escolinha de Base da Chapecoense levaram as bandeiras do Brasil, da Colômbia, de Santa Catarina, Chapecó e da Chapecoense. Funcionários do time entraram em campo com balões brancos e a cada nome de vítima lido pelo locutor, um balão era solto. Flores e uma camiseta foram entregues aos parentes das vítimas. O bispo de Chapecó leu uma mensagem enviada pelo Papa Francisco. O Papa Francisco pede a vossa iminência que transmita suas condolências e sua participação na dor de todos os enlutados. A cerimônia foi registrada por mais de 900 jornalistas de 15 países. O presidente da FIFA também deixou uma mensagem aos chapecoenses. Força Chape, eternos campeões, somos todos brasileiros, somos todos chapecoenses. Com uma salva de tiros, o velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.